Mente Brilhante, oferecimento Natal Card, reconhecendo o valor do verdadeiro estudante. Muito bem pessoal, estamos aqui no bairro de Lagoa Nova para presentear mais um aluno Mente Brilhante da escola pública da cidade do Natal. Estamos aqui na escola estadual Castro Alves para mais essa super matéria. Vem com a gente, Paredão na TV, é olho na tela, olho na band. Muito bem, já estamos aqui com o diretor Tarso da escola estadual Castro Alves para presentear a Mente Brilhante dessa semana. Tudo bem diretor? Tudo bem. Já vi que o senhor já está com o boletim da nossa Mente Brilhante, né? Isso, isso. Eu já vi 10, 9, 10, 8, 6, 9, 10. Ela é fera então, né? Muito fera, muito fera menina. Qual o nome dela diretor? Pâmela. Pâmela. Quantos aninhos ela tem? 16 anos. 16 anos. Mas Tarso, eu queria conhecer a sua escola. Quantos alunos você tem aqui na sua escola? Hoje em nossa escola temos 560 alunos, funcionando nos três turnos. Nos três turnos. Isso. Dá um trabalho ou não? Pouco. É, né? Antes de ser diretor, o diretor era professor? Professor de matemática. Inclusive, professor de matemática de Pâmela. De Pâmela. Isso. Então conhece bem direitinho essa aluna, né? Bem direitinho a nossa Mente Brilhante. Tarso, ela é Mente Brilhante? Com certeza. Tá aqui o boletim pra comprovar. Eu estou vendo aqui, viu? 10, 9, 9,9. Não tenho o que reclamar, viu? Não tem, né? Não tem. Ela está nesse momento em sala de aula. Em sala de aula. Queremos conhecê-la, viu? Agora. E no finalzinho tem um presentaço pra ela, viu? Que bom, merece. Ela vai gostar. Com certeza. Vamos lá então. Olho na tela, olho na band. Já estou na sala de aula da Mente Brilhante da Escola Estadual Castro Alves, com o diretor Tarso e com o professor Flávio de Inglês. Como você está, professor? Estou bem com você, cara. Estou bem. Muito legal a escola. Sim, essa é uma das melhores escolas de Natal. Sim. É isso aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo legal? Muito bem. Estou gostando muito da escola de vocês. É organizada, limpinha. Todo mundo bem vestido. Parabéns, viu, professor Tarso? Obrigado, obrigado. É isso aí. Nós estamos aqui para conhecer, para entrevistar e para presentear o aluno ou aluna Mente Brilhante da Escola de Vocês. E essa Mente Brilhante está nesse momento na sala de aula. E eu estou aqui para conhecê-la. Entendeu? Professor Flávio, diretor Tarso, vamos recebê-la com uma grande salva de palmas. A Mente Brilhante. Vem cá. Olha só. A Tchutchuquinha está chorando. Pamela, vem cá, lindona. Vem cá. Você é tão bonita. Por que você está chorando? Eu estou nervosa. Ela está nervosa. Pamela, você vai bater um papo comigo, tá bom? Tá certo. Não precisa chorar, não. Você vai gostar do seu presente. Está ali, ó. Tá bom? Vamos lá, gente. Vai ter um papo com a Pamela aqui da Escola Castro Alves. Valeu, gente. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui na biblioteca da Escola Estadual Castro Alves com a Tchutchuquinha Pamela, que ficou muito nervosa lá na sala de aula. Você está nervosa por quê? Por quê? Ai, não sei explicar, não. Está agoniada, né? Está agoniada, porque eu nunca pensei que eu ia receber esse prêmio. Ah, é? É. E nunca apareceu na televisão também, né? Não, já apareceu uma vez, porque eu ganhei no concurso de redação em primeiro lugar. Ah, ah. E acho que foi... Eu estava no nono ano, em 2011. Aí eu já apareci, mas eu fiquei do mesmo jeito nervosa. E é, né? Sim. Tenha calma, tenha calma. Eu estou aqui um tremendo todo. Ô, Pamela, quantos aninhos você tem? Tenho 16. 16. Você mora aqui pertinho da escola? Moro em Nova Descoberta. Você gosta da sua escola? Gosto, sim, muito. O que você mais gosta aqui da sua escola? Ah, tudo. Tudo? Tudo. E a maioria dos meus professores eu gosto. Tem uns alunos que não gostam de mim, por causa disso, que os professores gostam de mim, eu gosto deles, mas gosto de tudo. E agora com a gestão de taço, né? Não é que não gosta, é que alguém tem ciúme de você, porque você é muito inteligente. É, não sei não. Pamela, qual é a matéria que você mais gosta? Matemática. Matemática. Com certeza. Então o problema e cálculo é com você mesmo? É. Eu acho que eu me dou bem mais nisso mesmo. Que amigo ou amiga você escolhe para falar em seu nome, ou um professor e uma professora? Eu escolho o Dandara e o professor Flávio, de inglês. Tudo bem, professor? Tudo bem. Você? Agora queira falar com você em português, viu? Ah, tá. Já falamos em inglês. Já falamos um pouquinho em inglês, né? Mas, teacher, como é que é a Pamela na escola, na sala de aula, o comportamento dela, as notas dela? Como é que ela é? Ah, um aluno é exemplar. Não foi nenhuma novidade, nenhuma surpresa para mim, né? Ela tem esse mérito porque já é dela mesmo isso. Eu venho elogiando ela independente de qualquer coisa. Desde o começo do ano, até o ano passado mesmo. Mande um recado para a sua aluna, mente brilhante da escola, aqui na tela da Band. Vamos lá. Ok, Pamela. Eu digo que esse prêmio que você recebeu é muito bem merecido. Meus parabéns de coração. Você merece. Uma ótima aluna, uma ótima pessoa também que eu conheço, né? E parabéns. Você merece a escola. Eu acho que tenho orgulho de ter você aqui como aluna. Tandara, conta para a gente como é que é o relacionamento da Pamela, como são as notas dela, como é que é o relacionamento com os amiguinhos. Conta para mim. A Pamela é uma pessoa maravilhosa. Ela realmente merece esse prêmio porque ela é uma pessoa muito esforçada. Ela chega, às vezes, até a ser muito estressada com essas coisas de escola. Fica louca, chora. Em prova, ela chora. Eu vi, ela chora mesmo. Nas provas, ela chora, fica nervosa, mas ela sempre tira nota boa. Ai, eu errei tudo, não sei o que, quando chega 10, 9. É sempre assim, mas ela é uma pessoa muito esforçada, ela é muito dedicada e é uma pessoa maravilhosa. Olha só. Dandara, quando você precisa de alguma ajuda, ela te ajuda também? Ajuda sempre, que eu preciso. Então, manda um recadinho para ela. Dandara, você é show. Vamos lá. Pamela, você é show. Eu adoro você. Você merece esse prêmio. E agora, tá na hora, tá na hora, tá na hora de ganhar o presente do Natal Card, que reconhece o valor do verdadeiro estudante. Você gosta de ganhar presente? Gosto, né? Quem não gosta? Eu só vou lhe dar o presente porque o seu diretor falou bem de você, o seu professor de inglês falou bem de você, a sua amiga falou bem de você, o gatinho que passou ali na foto falou bem de você também. Então, você merece o presente. Ai, obrigada. Eu vou chorar. Você gosta de ganhar presente? Gosto. O que você acha que é, Pamela? Pega o presente. Vamos ver. O que você acha que é? Sei lá. Não tem nem noção. Não. É um super presente e você vai gostar. Mas se você não gostar do presente, eu levo de volta. Não, não. Vamos lá, então. Olho na tela, olho na band. A Pamela vai conhecer o que vai ganhar do Paredão e do Natal Card. Vamos lá. Começa abrindo. Nossa senhora, tira do plastiquinho e vamos mostrar pro pessoal lá de casa. Mostra lá pro pessoal. Você tá feliz? Tô. Cadê o grito? Uhul. Pamela, parabéns por você ser mente brilhante. Eu espero que você utilize o seu equipamento pra você estudar também. Tá bom? Tá bom. Quer mandar um beijo pra alguém? Um abraço pra alguém? Manda lá. Eu quero agradecer ao meu diretor, o diretor da minha escola e agradecer a todo mundo, a minha família. E é isso, eu tô muito nervosa, tô com a gente pra falar nada não. Beijo. É isso aí, gente. Toda semana tem felicidade na tela do Paredão com o quadro Mente Brilhante. Parabéns, Pamela. Valeu, gente. Olho na tela, olho na band. Valeu. Tchau. 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 Tchau.